Olá alunos, tudo bem? Vamos dar continuidade a nossas atividades na página 89. Tudo bem? Vamos lá? Observem lá as palavras escrevendo com o cu, tá bom? Vamos observar que aí na pochila tem um exemplo lá do dicionário que vocês têm que ter ou deveriam ter em casa, tá bom? Mostra aí no exemplo a palavra igual, deram para observar? Então, a palavra I, ela se separou, o igual, ela não se separou. Ou seja, a palavra guá, gué, gui, guó, gu, elas não se separam. Elas vão aparecer em várias palavrinhas, só que assim, na hora da separação de sílabas, elas não se separam, não se separam. Elas andam juntinhas, vão sempre andar juntinhas. Tem na página de vocês, na página 90, tem o exercício com palavras guá, tá bom? Guá, gué, gui. Então, vocês irão fazer, tá bom? Depois eu vou corrigir na próxima aula vídeo, tá bom? Na página 91, dando sequência, escrevendo com q, u, né? Vamos observar as palavrinhas com q, u. Leia aí no livro de vocês, as palavras trava-línguas. Tem aí, tá bom? Textinhos aí para vocês derem uma lida. Vamos ler ela, tá bom? Então, o q, u, ela aparece no começo também das palavras, no meio e no final. Por exemplo, aquele, por exemplo, também é quando. Então, existem várias maneiras e várias formas de escrever as palavras com q, u, que formam o qua, qué, qui, quo, quo. Por exemplo, queijo, tá? Lembrando também que o q, u, ela não se separa na forma de separação de sílabas. Elas não se separam, elas também irão andar juntinhas, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Em português, existem palavras com q, u em sílabas iniciais, intermediais e finais. Compreendido? Qualquer dúvida, estou na agenda do Edu, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula.